A polícia de São Paulo pede a prisão para o suspeito de atear fogo ao morador de rua. Jovens são atropelados em saída de baile funk e acusam policiais militares. Tumulto em enterro do general iraniano assassinado pelos Estados Unidos deixa pelo menos 56 mortos. A Alemanha e o Reino Unido começam a retirar do Iraque tropas que podem ser atingidas por ataques do Irã. O presidente Jair Bolsonaro evita dar detalhes sobre a convocação de diplomata brasileiro pela chancelaria iraniana. Mas diz que pretende manter os negócios com o país. Temos o comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio. O líder da oposição volta a ser barrado no parlamento da Venezuela, mas rompe o bloqueio. O IBGE diz que a área desmatada na Amazônia e no Cerrado em um ano equivale a 11 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os depósitos superam os saques, mas a cadeteta de poupança encerra 2019 com o saldo mais baixo em 3 anos. E 9 em cada 10 trabalhadores brasileiros querem mudar de emprego. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Pelo menos 6 pessoas foram atropeladas durante um baile funk na zona leste de São Paulo. Duas vítimas afirmaram que foram atingidas por uma viatura da Polícia Militar. A corporação alega que os policiais perseguiam um carro roubado. As marcas estão pelo corpo. Acompanhe o caso. E a polícia pediu hoje a prisão temporária do suspeito de atear fogo a um catador de material reciclável que acabou morrendo em São Paulo. Segundo os investigadores, o suspeito também é um morador de rua. Investigações apontam que o homem catiou fogo. É grave o estado de saúde do homem esfaqueado em uma tentativa de assalto em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele foi a quarta vítima de ataque à faca no mesmo bairro somente este ano. Em Copacabana, um adolescente de 15 anos foi vítima do mesmo crime. A polícia do Distrito Federal fez buscas hoje em um escritório e em casas de advogados, suspeitos de ligação com a maior facção criminosa do país. Logo cedo, 120 policiais civis foram às ruas e três procurados em outros estados. Em pleno verão, parte da população do Rio de Janeiro está sendo orientada a não consumir a água fornecida pela companhia de saneamento da cidade. É porque em vários bairros, essa água que sai da torneira, sai amarelada, cheirando mal e com gosto ruim. Sol forte e muito calor. A combinação que dá certo. Nem se utiliza essa água para cozinhar. A Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro informou que técnicos detectaram na água a presença de uma substância química produzida por algas. Um homem morreu eletrocutado enquanto colhia frutas no entorno de Brasília. Os bombeiros do Distrito Federal registraram, no ano passado, um caso de choque elétrico em cada dois dias. Essa é a haste metálica que... Os alambrados, placas de iluminação e entre outros. Pelo menos 56 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas num tumulto durante o funeral do general iraniano assassinado no ataque aéreo dos Estados Unidos. O corpo de Kassim Soleimani chegou em Kermã, no leste do Irã, nesta terça-feira. E países europeus começaram a retirar parte das tropas que mantém no Iraque. A decisão foi tomada como medida de segurança em caso de possíveis ataques do Irã contra bases americanas. Eles têm pressa e a delicada missão decisiva para a construção dos próximos capítulos dessa crise. O governo do Irã convocou a encarregada de negócios da embaixada no Brasil, no país, para explicar a nota emitida pelo Itamaraty sobre o ataque que matou o general Kassim Soleimani. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o encontro, mas não revelou o conteúdo da conversa. Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente... O tempo todo está achando o povo. O cadastro positivo, que entrará em vigor no próximo sábado, promete facilitar o crédito aos bons pagadores. A inclusão dos consumidores é automática, mas deve ser informada com antecedência. E quem quiser, pode pedir o desligamento. Laura paga todas as contas em dia. Nunca teve o nome sujo. Assaltantes invadiram o apartamento e agrediram o casal de idosos em São Paulo. Em um ano, o Brasil perdeu uma área florestal equivalente a 11 vezes a cidade de São Paulo, de acordo com o IBGE. O estudo mediu a derrubada de árvores em dois biomas. No Cerrado, houve redução de 2% no desmatamento. Já na Amazônia, um aumento de quase 30%. A pesquisa anual do IBGE... O Ministério do Meio Ambiente não comentou os números da pesquisa. O Rio Grande do Sul enfrenta a maior estiagem em 7 anos. A seca já compromete a produção de grãos e também de fumo. Nove municípios do estado já decretaram situação de emergência. O alento... A fumaça dos incêndios florestais que atingem a Austrália desde setembro do ano passado chegou hoje à tarde ao Rio Grande do Sul, cruzando aí o Oceano Pacífico, depois de percorrer mais de 12 mil quilômetros, carregada pelo vento. Vamos então ao vivo a Porto Alegre falar com a repórter Luciane Coleman. Boa noite, Luciane. Olhando assim para o céu durante o dia, claro, já dá para perceber alguma mudança nas cidades gaúchas com a chegada dessa fumaça? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Olha, ainda é pouco perceptível, viu? Mas aqui em Porto Alegre, o pôr do sol já ganhou um tom mais alaranjado nesta terça-feira. Imagens de satélite confirmam a chegada da fumaça ao Rio Grande do Sul, horas após ter passado por parte dos territórios chileno, argentino e uruguaio. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, esta névoa deverá se dissipar até amanhã. E como ela é transportada a uma altitude de 10 quilômetros do solo, ainda não há qualquer indicação de riscos à saúde ou de prejuízos à agricultura e pecuária aqui da região. Nascimento. Obrigado, boa noite. Nomes famosos da música e também do cinema estão fazendo doações para combater os incêndios florestais na Austrália. O líder opositor na Venezuela, Juan Guaidó, voltou a ser barrado na entrada da Assembleia Nacional, mas conseguiu furar o bloqueio. Deputados aliados de Guaidó chegaram juntos ao prédio. A milícia libanesa Hezbollah afirmou agora há pouco nas redes sociais que seis mísseis atingiram a base americana de Al-Assad no Iraque. O Pentágono ainda não se manifestou e não está claro se há vítimas. Veja em instantes, caderneta de poupança encerra 2019 com o pior resultado em três anos. O PROCON o alerta, você está satisfeito com o seu emprego? Nove em cada dez trabalhadores brasileiros responderam não a essa pergunta. Essa pesquisa foi realizada por um dos maiores sites de busca de vagas de trabalho do país. O Brasil tem quase... Os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em mais de 13 bilhões de reais em 2019. O resultado é 65% mais baixo do que o de 2018 e o pior em três anos, de acordo com o Banco Central. Os cortes na taxa básica de juros da economia levaram a poupança a pagar menos do que a inflação. A B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, decidiu cortar tarifas para atrair mais pessoas para o mercado financeiro. No ano passado, o número de pequenos investidores mais que dobrou. O novo treinador do Santos, Jesualdo Ferreira, chegou hoje ao Brasil. Ele será apresentado nesta quarta-feira. 23 contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista. E começou a corrida para a compra de material escolar e o Procão faz aquele alerta de sempre. Algumas escolas põem na lista itens que não são de responsabilidade dos pais. A gente sempre conversa, como por exemplo, o algodão, esse aqui é para colocar no ouvido para a hora do banho. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Está difícil de pagar as contas em casa ou quer ter uma renda extra?